O delegado Rubens Recalcate tomou posse aqui na Assembleia Legislativa do cargo de deputado estadual. Ele assume na vaga de Chico Brasileiro, que assumiu a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Minha bandeira, sem sombra de dúvida, principalmente a segurança pública, principalmente o resgate da valorização dos policiais, respeito aos policiais, resgate das instituições, resgate das estruturas materiais das instituições, principalmente a Polícia Civil, bastante combalida, e buscar fazer com que o governo participe mais ativamente na contratação de novos profissionais na área de segurança, principalmente naquele aspecto da Polícia Civil que está bastante deficiente. Mais informações você vê no site alep.pr.gov.br e nas mídias sociais do Legislativo.